Ele é proprietário da Rede Del Astra, professor formado pelo Instituto Longueiras em Barcelona, Espanha, com especialização em renomadas academias internacionais, ministra cursos e palestras em todo o Brasil, realizando aproximadamente 80 apresentações por ano. Senhoras e senhores, pela Clorofito, com o tema Fortes Programados 2013, chama o palco Rodrigo de la Lastra, com os aplausos de vocês. Vejo vocês, tudo aqui com as mãos, me leve aqui, a ideia é... Bom, gente, tudo bom? Com a descrição, tudo bem? Seguinte, obrigado muito, é só você bater o mesmo sem dor de coração. Obrigado. Obrigado. Já é o seguinte, todo mundo sabe que o Zé La Lastra, o Zé Bono Zé La Lastra, Rodrigo, Rafael e Francisco, já trabalham muito tempo com a marca Clorofito. Então a ideia é, não é simplesmente escolher uma marca e trabalhar. Hoje existem mais de 200 marcas de conselhética no Brasil. Mais de 200 marcas. Claro, muitas marcas acediam a gente, a gente trabalha com a gente, e a gente sempre tem que fazer uma marca melhor. Então uma das marcas que a gente acolheu com o Zé La Lastra e vice-versa, como é o Zé Bono Zé La Lastra, tem muitas novidades, tem muitos trabalhos, então eu convido vocês pra todo mundo pra tarde hoje. Amanhã nós estamos lá no esquerdo da Clorofito, quem quiser bater uma foto comigo, é uma diversidade de carinho, é bem legal, é só lá no esquerdo da Clorofito, também eu bado uma foto com vocês. Clorofito é o lançamento da série Ouro 24 Quilás, que é uma série bem legal. O meu trabalho aqui tem que ser um show, todo mundo conhece a gente por fazer trabalhos técnicos, ensinando passo a passo. Então, além do nosso estando, eu vou estar com esses trabalhos ensinando passo a passo, e amanhã tem um workshop. Então todos vocês são convidados a se dirigirem futuramente, depois do evento, até lá na recepção do evento, quem quiser adquirir o workshop. Eu já ganhei, já estou pago, não é porque eu quero dinheiro de vocês não, tá? Porque eu não queria que vocês fossem muito, porque é bem legal. A gente vai fazer um show aqui, os homens que estão na primeira fileira, aí... É o seguinte... Pode deixar a música. Vocês estão com muita roupa, meninos, pode dar de presente para as cabeleiras. Escolhem uma bocinha, escolhem uma batata. A gente vai fazer um trabalho diferente para que você me ajudasse com um alto. Vamos ajudar ele aqui, por favor. Vamos ajudar ele aqui, ó. Vamos ajudar ele aqui, ó. Tchau. 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 Tchau.